Eu votei no Lula e vou votar de novo, mas fiquei com uma dúvida domingo. Ele vai conseguir trabalhar com tanto senador e deputado bolsonarista? Não corre o risco de vetarem todos os projetos dele? Não, Liz. É só uma ótima pergunta, cara. Aí eu vou mostrar pra vocês porquê, tá? Vou até pegar aqui uma imagem que eu já sei até onde tá. Vamos lá. O que que acontece? Isso aqui é como o Senado funciona. Então, o Senado tem uma porrada de senadores que a gente elegeu agora. O Senado, ele é composto por uma cacetada de gente. E cada Estado tem três senadores. Dessa vez, nós votamos só em um, porque é assim que funciona no Senado. Na próxima, a gente vai votar em dois. Aí depois a gente vota em um de novo. E depois em dois. É assim. Pra que que serve o Senado? Pra que que serve a Câmara dos Deputados? São eles que votam pra passar determinadas, determinados projetos de lei que eles vão debater. Vão votar parágrafos, tirar parágrafo, botar isso, botar aquilo, etc, etc, etc. Até a lei ser formada e o projeto de lei ir pra frente. São eles que vão votar esses projetos. Então, quanto mais pra direita ou pra esquerda for o Senado ou a Câmara dos Deputados... Mais você vai ter aí uma tendência de voto por parte desses senadores. Por isso que é importante tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados serem muito plurais. Terem pessoas de direita, de esquerda, de centro. Pra poder ter ali uma coerência. Esse ano, a gente teve uma eleição recorde da extrema-direita. Que algumas pessoas acham que foi extrema-direita que ganhou. Eu já explico pra vocês por que que não foi. Onde o PL, que é o partido do Bolsonaro, foi disparado o que mais elegeu gente. Então, eles saíram de 7 senadores, na última eleição, pra 13 senadores. Eles ganharam 6 senadores a mais, compondo a bancada dos senadores. E o União Brasil, que também pode-se dizer que é um partido de direita. Bem direita, né? Foi de 8 pra 12. Enquanto que o MDB perdeu 3, o PSD perdeu 1. Mas o PT ganhou 2. Isso foi um puta de um golpe no bolsonarismo. Eles não esperavam o crescimento do PT. Eles não imaginavam que o PT ia crescer. Se o PT passou por toda, né, aqueles ataques todos contra a reputação do partido. Só que eles cresceram. Pro Lula poder ter ali uma votação progressista. Pra ter projetos de leis progressistas e pessoas progressistas defendendo. Além de pessoas de esquerda. Ele vai precisar formar alianças. É assim que funciona. Por isso os presidentes formam alianças. Com partidos e com pessoas que não correspondem com o que aquele presidente defende. Nesse caso aqui, fica muito claro. Que o Lula vai se aproximar do MDB e do PSD. O PSD é fácil. O PSD já tem alianças com o PT em várias questões. Mas tendo o PSD e o MDB como alianças, além do PT. Os 3 partidos ali, MDB, PSD e PT, já formam maioria. Porque você vai ter 29 senadores nesses 3 partidos. Contra 25 senadores do PL e União Brasil juntos. E aí você pode dizer até que o Progressistas, né, que é o PP, vai se alinhar com a extrema direita. Mas aí o Lula também vai aqui provavelmente formar alianças com o PSDB. Que é uma possibilidade bem real. Com o PDT, que tem 2 senadores. Além do Rede, do PSB. E você tem uma condição de ter governabilidade. Inclusive tendo voto de maioria. Desde que o Lula ganhe. Porque se o Lula não ganha, aí esquece. Se o Lula não ganhar a eleição, a gente vai ter tanto o MDB quanto o PSD. Provavelmente se aliando com a direita. E aí esquece. Aí já era, amigo. A gente vai ter o Congresso mais reacionário. Doentio de extrema direita da história. Por isso a importância do Lula ganhar. Se o Bolsonaro vencer essas eleições, a gente vai ter o Congresso mais reaça que já existiu. Vai ser nojento de assistir. E esse país vai se afundar. De maneira que eu acho que vai levar muitos e muitos anos. Pra conseguir superar o que seriam mais 4 anos de bolsonarismo. Tendo um Congresso completamente dominado pelo extrema direita. Porque o MDB e o PSD vão dançar conforme a música. Eles vão se aliar com quem tiver no poder. E o mesmo vai valer pro PSDB. O mesmo vai valer pra outros partidos menores que compõem o Senado. Então, amigos. Tem que ganhar dia 30. Tem que ganhar.